A luta do século Vamos ver isso aqui Antes de Mike Tyson vs. Holyfield Antes de Anderson Silva vs. Shail Suni Antes de John Jones vs. Komi Antes de Todo Duro vs. Holyfield de novo Antes de Popó vs. Bambam Há uma luta que está em primeiro lugar Nas pireterias do Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul, Brasil Mais precisamente em Erechim Onde duas lendas existem Márcio e Marcelo O gêmeo show de bola Versus os alemães fãs número 1 da cerveja Kaiser Que inclusive está patrocinando o vídeo de hoje Um oferecimento Kaiser A melhor do Brasil Olha quantão me enganei A verdadeira Que é que eu não me enganei Que é que eu não me enganei Mas se Marcelo ganha fácil Show de bola contra quem? Contra os pelas saco Dos peixinhos braços O maluco não consegue nem ficar em pé direito aí Ainda este ano Esses dois mitos Lutarão em combate acirrado E o canal JJ Plagiará em uma live ao vivo Para que todo o Brasil veja Se reúnam meus ratos E roda a vinheta Lucas Marques Não é mentira Ainda este ano Duas lendas do Pox se enfrentarão Mas antes vamos apresentar cada um dos lutadores O peixinho na brasa Kaiser na mão É só pra quem pode Olha os colegas Conhecidos pelo seu vídeo mundialmente viral Chamado Peixinho na brasa Vídeo origem do meme Que já conta com as suas 94 milhões de visualizações Caramba, velho O que supera até mesmo o recorde de visualizações Do trailer do novo GTA 6 Dê uma olhada meu caro espectador Eu sou magna Quero ver competir Seus pelas sacos sem valor E ó Vamos preparar a suspensão das motos de vocês aí ó Os peixinhos na brasa possuem um Instagram muito badalado Com milhares de seguidores Onde os homens mostram a sua rotina Nos dias da semana E também é claro Nos finais de semana Um dos integrantes se chama Diguinho O qual aparece poucas vezes E no momento Está desaparecido Provavelmente está de ressaca até hoje Por tomar muita Kaiser É nóis ó Morro o universo vagabundo Aí ó Aí ó Do outro lado temos ele Luiz espalha Kaiser Dizem as lendas que ele espalha latinhas de Kaiser Para todos que estão no recinto E ai de quem não aceitarem Não, eu não bebo Jango brabo Esse filme é muito bom Já assisti inteiro Não bebe porque Você aí Eu mesmo Luiz tem por volta de 40 anos E peça 69 quilos O homem trabalha na roça Por isso deve ter muita força e resistência Para o azar de seus adversários No mesmo time Temos o seu irmão Darcy O maior fã de Kaiser do mundo É nóis ó Apesar de bem humorado Não se engane Ele era um excelente pugilista nos tempos antigos Os dois homens mostram em suas redes sociais Um pouco da cultura alemã Que eles trazem de suas origens E além de danças e muita bebida Temos também alguns episódios do The Office Olha os guris fazendo cerca Que é só para quem pode Fica na inveja Suas pulgas sem dente É claro O mais importante Colocar cada qual no seu devido lugar Para que a sociedade funcione corretamente Com cada sexo Exercendo a sua devida função Depois do almoço Os homens tomam o vinho E as mulheres lavam a louça Do nada velho Aí ó As mulheres lavam a louça E os homens tomam o vinho O cara com uma publicação Solo o Twitter inteiro Cara não Não Para quem diz que não ia fechar a rua Fechei uma rua Sem tono Mano para mim esses dois Estão sempre bêbados Sentou na graxa Maluca aí cara Pegador Pegador Essa aí conheceu o baúzão Para o lado As lendas As figuras públicas mais conhecidas de Erechim Atualmente com mais de 230 milhões de seguidores no Instagram Batendo até mesmo O recorde de seguidores do jogador de futebol brasileiro Neymar Que tem apenas 220 milhões O ídolo Ronaldinho não pôde comparecer no churrasco Nossa é verdade né O Bás e o Marcelo estavam falando que o Ronaldinho ia aparecer no churrasco dele Do nada eles vieram com essa informação E a mídia foi a loucura O que aconteceu Márcio Ô Ronaldinho não pôde vir Eu ia imprevisto porque era muita chuva Não pôde pousar em Erechim E ó Que Deus te dê em dobro aí tudo que tu tá fazendo Ajudando todo mundo Sabe da minha amizade que eu tenho com o Márcio Segundo os dados da Receita Federal de 2024 Olha aí é verdade ó O Gêmeo Show de Bola já acumula um patrimônio de mais de 35 milhões de dólares Cujo a maior parte desses ativos são derivados dos vídeos diários de selfies Que eles mandam para os seguidores que fizeram pics para eles Pro Índio Abraça do Márcio Pro Índio que trabalha no Econômico Center Na sua página do Instagram Os Gêmeos Show de Bola postam a sua rotina Cortando e molhando a grama Sua dieta, treino e preparação para Todo dia eles postam um vídeo abrindo e fechando o portão Para as lutas E é claro Muita farra pingue foguete Show de Bola É o Marcelo e o Márcio que Segundo a contadora menina do Ministério e Tron Não sei se vocês viram que rolou no Twitter Envolvendo ela, falando que ela tinha morrido e tal Só que é mentira tá rapaz A mulher não morreu não Mas tava todo mundo no Twitter falando que ela tinha morrido Eu até vi, fiquei mal triste Só que aí parece que ela não morreu não, era fake news Contadora menina do Ministério e Tron Os Gêmeos Show de Bola Chegam a cobrar mais de um milhão de reais por cada publicidade O que chega próximo do que os nomes como Mr. Beats e Nivaldo Batista Lima cobram Sim, esse aqui é o nome real do Gustavo Lima Pra você que não sabe Daqui a pouco eu tomo um processinho né E a graxa vai comer ó Ó o Gustavo Lima aí ó O primeiro gêmeo é o Márcio Ele é mais Olha esses vídeos de criança com medo O Gustavo Lima eu dou risada demais Cara, tá doido Leve e passou por alguns problemas de saúde Mas agora já se recupera bem E está pronto para a luta Seu vício em bebidas alcoólicas foi bastante criticado por Dana White O diretor do UFC Mas a imprensa afirma que eles podem ser os novos John Jones Que mesmo com o uso de substâncias Saia invicto dos combates Do outro lado pesando mais de 85 quilos Temos Marcelo Provavelmente o maior medo dos seus concorrentes Ele já treina há algum tempo E tem o perfil de um lutador de nível ideal Marcelo é um homem alto E possui a dieta acirrada Dadas pelos melhores nutricionistas do Brasil E eles usam umas calcinhas apertadinhas, né cara? Olha isso, velho Bem apertadinha, ó Tá até dividindo os ovos no meio Brasil, Marcelo também tem problemas com bebidas Mas os treinadores acreditam que isso o torna forte Mas é claro, como muitas figuras públicas Os gêmeos estão envolvidos em muitas polêmicas A mais famosa delas são com seus próprios parentes Para por aí não Os homens parecem ser muito polêmicos Tendo já confusões com o bairro inteiro É muito bom, né? Eles ficam bêbados Ligam a câmera e começam a fofocar sobre o vizinho Tá ligado? Falar mal dos vizinhos e tal Muita hora Os ovos só porque teve neném Af, tá insulista Tem neném e tem gente que quer puxar saco Querem puxar o saco desses carnes Eu e tu Nós no nosso banco e eles no canto deles Ou se é coisa do pai e da mulher Se é coisa do pai e da mulher Cuidado, é claro, beleza? Porque esses vizinhos aí fazem fofocahada E falam merda e mentirada Devido à rivalidade e semelhança do conteúdo Entre ambos os seguidores O desafio vem por parte dos gêmeos Que desafiaram os peixes cachaceiros Para um combate acirrado em suas redes sociais Deem uma olhada Cara, bota eles dois contra o Bambam Capaz do Bambam ganhar Tá ligado? Ok, tá de pé pro posto Ó, ó Olha isso, cara Logo, os peixinhos da brasa não deixaram barato E responderam os gêmeos na lata Através de um vídeo postado em seu Instagram Por enquanto as provocações ficaram por isso mesmo Mas já foi o suficiente para deixar a mídia alucinada Eu, o Rato Blajador Me ofereço para patrocinar este evento Transmitir ao vivo E conseguir os patrocínios Junto com a nossa grande cerveja Kaiser Por conta disso Peço o apoio de vocês Para que lembrem os participantes dessa luta E não a deixem morrer nas redes sociais Me sigam no Instagram Para que o meu poder de influência aumente Assim como o meu ídolo Alan Jesus me ensinou E espero que essa luta aconteça O mais rápido possível Marcio Marcio Cadê os gêmeos que estão por trás, mano? Eu acho que nem, mano Sai, Michel Onde é ele? Sentaram na graxa Caralho, muito bom, muito bom, mano Marcio E a sorte S PDT A ver Para que eu sem Marcio Dar E o Marcio Cadê o Arquilo Caralho Casar Abra Trude